Bom, 12 anos de Bolsa Família, acho que é uma vitória do Brasil. Hoje o programa Bolsa Família é reconhecido como o melhor programa de transferência de renda do mundo e nós conseguimos não só melhorar a vida das famílias que recebem o Bolsa Família como garantir as crianças na escola, garantir as crianças com atendimento à saúde, às mães, às nutrizes e o Bolsa Família virou uma grande porta de entrada. Hoje quem entra para o Bolsa Família está no cadastro único, portanto também tem acesso a outros programas como tarifa social de energia elétrica, cisternas no caso do Nordeste, inscrição para o Minha Casa Minha Vida, inscrição para vários programas do governo federal. Portanto, hoje o Bolsa Família é muito mais do que só renda. Agora, ao longo do tempo, ao longo dos anos, também foi se aprimorando, né? A ferramenta até para identificar irregularidades, enfim, a transparência por meio do portal único, como é que funciona, do cadastro único, como é que funciona hoje? Até para famílias que mudaram de situação deixarem o programa. Bom, todas as famílias têm que atualizar seu cadastro, fazer a atualização do cadastro a cada dois anos. Isso garante que as famílias que mudaram sua situação de renda têm que declarar a renda de novo e atualizando esse cadastro, acabam muitas saindo. O ano passado, por exemplo, 600 mil famílias saíram do programa porque não precisavam mais do programa. Mas a gente também faz a nossa verificação. O que a gente faz? Cruza o conjunto de dados do cadastro do Bolsa Família com outros cadastros para saber se essas famílias realmente têm esse perfil de renda que elas declaram. E com isso, nós garantimos essa fiscalização. As famílias, quando são identificadas com uma renda incompatível com a que a lei estabeleceu, elas são desligadas do programa. Então, isso tem garantido que o programa cada vez se aperfeiçoe mais. Mas se alguém quer saber, acha que tem uma família que está recebendo e não deveria receber, entra no portal da transparência, www.transparencia.gov.br, vê se a pessoa realmente recebe, quanto recebe, qualquer coisa pode denunciar. Nós queremos continuar melhorando o Bolsa Família, pode nos ligar. Nosso 0800 também está à disposição, 0800 707 2003. Agora, para marcar esse aniversário, está sendo lançado um aplicativo, né? Aí as novas gerações vão até aproveitar bastante. Exatamente. As famílias que têm acesso a um telefone celular podem baixar um aplicativo para ter mais um canal de comunicação. Nesse aplicativo do Bolsa Família, que está sendo lançado pela Caixa Econômica Federal, nosso parceiro, a família pode saber qual é o seu calendário de pagamento, ou seja, quando que eu vou receber no mês que vem, quanto que eu vou receber, né? Além de qual é a agência da Caixa mais próxima, isso é um canal seguro e ao mesmo tempo um canal simples e prático para que essas famílias tenham acesso a essas informações. Agora, para a gente encerrar, eu queria saber o seguinte, a gente pode dizer hoje que essa geração, depois de 12 anos de programa, já é a primeira geração assim, sem fome no país? Nós podemos dizer com certeza que já nasceu no Brasil a primeira geração de crianças livres da fome e que estão na escola. É isso que garante um outro futuro para o nosso país.